Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês da dermatopatia mais comum de todas e ela é a alergia a picada de pulga. Com base em que eu tô falando que ela é a mais comum de todas, tá? No Brasil e fora do Brasil existem vários serviços de dermatologia veterinária de referência e nesses serviços, normalmente, é catalogada as doenças mais comuns, as que mais são atendidas e em todos os serviços, a alergia a picada de pulga é a doença mais comum de todas as dermatopatias de cães e gatos. Então, se você gostou desse tipo de informação, já aproveita, se inscreve aqui no meu canal, curte e comenta também se tiver alguma dúvida que eu vou retirar aí qualquer dúvida que você tiver em relação à alergia a picada de pulga. Basicamente, o que é a alergia a picada de pulga? Como uma doença alérgica, na verdade, ela é uma reação exagerada a um determinado alérgico. O seu cachorro, ele pode ser alérgico, na verdade, à saliva da pulga. Por quê? Porque a saliva contém em torno de 16 proteínas e o seu cachorro pode reagir a essa saliva e ficar o dia inteiro inflamando e coçando sem parar. Então, basicamente, ser alérgico à picada de pulga é ter um defeito imunológico e, em vez de coçar pouco, coçar em alta quantidade, tá? Eu vou deixar aqui, lá no videozinho, aqui para aparecer aqui do lado, uma foto de um cachorro ou um gato que tem alergia à picada de pulga. Eles, basicamente, vão ter como sintoma muita coceira e eles vão ter, principalmente no que chamamos aqui de região lombossacral, falha de pelo e eles coçam muito essa região. Mas, fora esses sintomas, eles também podem apresentar muito otite, eles podem lamber muito a pata, o corpo fica todo avermelhado. Se tem um cachorro que está aí com esses sintomas, busque ajuda, porque, realmente, ele pode ser, sim, um alérgico à picada de pulga. E o diagnóstico, né, de cães que têm esse tipo de sintoma, como é que é feito? Na verdade, o diagnóstico é clínico. Nós precisamos fazer um bom controle ectoparasitário. Então, nós temos que entender como a pulga funciona. Então, nós temos que fazer medicamentos para prevenir, né, já matar as pulgas que estão no seu cachorro. Temos que fazer, também, antipugas para prevenir que, quando picar, essas pulgas morram logo, porque o que faz a reação é o tempo em que essa pulga fica no animal. E também temos que cuidar do ambiente. Por quê? Porque essas pulgas, muitas vezes, elas podem ficar vivas ali durante quatro meses sem precisar do hospedeiro. Então, a gente tem que fazer um controle bem feito. E quem vai fazer isso é um bom veterinário, né, que vai acompanhar aí e te instruir adequadamente como fazer esse controle. E após dois a três meses, se o paciente não tem mais esses sintomas, a gente já fechou o diagnóstico, tá? Infelizmente, não existe um exame ouro que possa ser feito para corroborar ou ter certeza, né, que aquele paciente é alérgico à picada de pulga. A forma mais adequada é, na verdade, fazendo essa prevenção bem feita, porque os exames ainda não são confiáveis, tá? Não existe ainda um exame confiável, nem sorológico, nem pre-test, enfim. Ainda não tem aí, vamos dizer assim, exames com a tecnologia suficiente para confirmar se ele é alérgico à picada de pulga ou não. Após o diagnóstico feito, né, de forma clínica, nós vamos aí ao tratamento. E, na verdade, a gente tem duas opções. Nós podemos fazer, né, principalmente o preventivo com o oral ou o tópico. Muitas vezes isso vai muito de adaptação de cada paciente. Tem cachorro que se adapta melhor com o oral, tem outros pacientes que se adaptam melhor com o tópico. Se o cão for alérgico, a alimentação, a gente dá preferência, no caso, para os tópicos, porque os orais, muitas vezes, podem ter um pouco de fígado, algum tipo de proteína também, quando é colocado nesse princípio ativo. Todos esses aqui que a gente colocou no quadro são excelentes, todos são muito eficientes, né? Todos eles têm, na verdade, boa segurança, né? Muitas pessoas têm medo de usar antipulga, mas não deveria, porque realmente são, vamos dizer, medicamentos extremamente seguros, né? E que existe uma chance de ter reação, mas é baixíssimo. É bem menor, por exemplo, do que ter uma reação a uma dipirona. Se o cachorro é alérgico à pulga, o tratamento é razoavelmente simples. É só fazer um controle parasitário bem rigoroso e que o seu cachorro vai parar de ter sintomas, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, que eu vou tirar suas dúvidas, se você tiver alguma. Então, me segue lá no meu Instagram, que lá eu publico todo dia. Também abro caixinha de dúvidas, se tiver alguma dúvida, eu também posso retirar por lá. Eu vou deixar aqui outro link para outros vídeos de outros tipos de alergia, tá? Então, já segue lá, vê se, na verdade, pode ser um caso do seu cachorro, por isso que ele está se coçando. E muito obrigado por me seguir aqui. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado. E muito obrigado.